Então temos a final decretada aqui mano, Jazz versus Gnomo, lembrando galera que o campeão agora ele tem uma batalha para enfrentar o campeão do mês, que acabou de ser campeão antes dessa batalha, então em vez da gente fazer esse confronto hoje do campeão da BDA digital 5 contra o campeão do mês, a gente vai fazer segunda-feira antes da BDA com os MCs da aldeia, então vai ter bem mais gente ao vivo para ver o talento desses meninos, eu quero todo mundo aqui lá, eu quero todo mundo que está aqui assistindo segunda-feira com a gente para dar força para esses moleque, então é poucas ideias mano, vamos para a grande final do Gnomo contra o Jazz, lembrando galera que o Gnomo e o Jazz eles também estão classificados para a batalha dos campeões, tá ligado, que vai ter da segunda temporada, entendeu? Bravo! Então vocês já estão garantidos na competição do campeão do mês da segunda temporada, então é isso mano, fiquem felizes que vocês vão aparecer de novo aqui na BDA digital, fechou? Pô, só de ser sorteado já estou feliz, imagina rimando de novo. É isso pô! Oh shit, grande final galera, olha o beat! Então vamos rimar, você perde a batalha, senão tá ligado, agora eu chego improvisado, é, beat do Vida Bandida, por você me ganhar realmente, vai ter que ser roubado, olha só, como eu vou chegando, eu te matando, tá ligado, eu tô trucidando, senão vai estar nessa base, oh, eu tô te matando e é por isso que agora o Jazz tá formulando esse ataque. Não é roubado, tá ligado, meu parceiro, eu vou rimando se se ou, na verdade é o beat do Vida Bandida, pois na batalha, mano, você não tem salvador, ei, cê não tá entendendo, tá ligado, meu parceiro, que minha rima cê plagia, na verdade o Gnomo vai te batendo, não importa se tá de noite ou se tá de dia. Só que você esqueceu que eu sou da Bahia, por isso na batalha passa e eu vou além, cê fala que eu não tenho salvador, desculpe, eu moro nele, eu conheço muito bem, aí, é melhor você parar na base, por isso tá ligado que o Jazz tem a luz, diferente de você, né, meu mano, meu salvador, há muito tempo atrás ele faleceu em cruz. É, você tem o salvador, tá ligado, minha rima, mano, hoje tá obscuro, pode pá, você tem o seu ou salvador, mas se o papo é Bahia, cê não tem porto seguro, ei, sabe, meu parceiro, que é a Ramin Brasa, na verdade, mano, você vem da Bahia, mas hoje eu trago essa vitória pra casa. Ah, deixa eu te explicar, cê perdeu essa batalha, cê não tá ligado que agora é imanimaginável, cê perdeu por isso, né, meu parceiro, que agora o dia aí vai fazer um verso inexplicável, você acha que você é MC, mas você perdeu essa batalha e isso é notável, pelo amor de Deus, não tem um porto seguro, segura só com os meus amigos e isso pra mim é locaisável. Tudo bem, sabe, meu parceiro, que agora eu vou te matar, na verdade você cita seus amigos, nessa batalha eu vou ter que te amassar, ei, sabe que eu vou te matando, tá ligado, parceiro, essa é improvisada, é os seus amigos, mesma parte, porque o Kral que mandou com 90, por no fim cê não faz nada. Pelo amor de Deus, só rima copiada, por isso, mano, sabe essa levada, deixa eu te explicar uma coisa, mano, sozinho na vida você não é nada, por isso que eu vou te explicar, ei, ei, mano, essa aqui que cê entrega, deixa eu te explicar uma coisa, mano, com meus amigos, com meus soldados que se vence uma guerra. Concordo com isso, sozinho cê não é nada, mas tá ligado, meu mano, que eu mando free, sozinho não é nada, mas na hora da batalha eu olho o olho, mano, é MC contra MC, porra, tá ligado, meu parceiro, que eu vou rimando hoje aqui, cê é sequela, se você traz seus amigos na batalha, só para te apoiar, o nome disso é Panela. Oh, yeah, eita danado, que que é isso, mano, os dois MCs, ó, todo mundo batendo palma aí, velho, que final, mano, isso é digno de final. Bora, bora, bora pra votação, bora pra votação. Satisfação de 10 também, mano, pela batalha, assim, a dignidade de final foi a gente que fez, mano. Tá porra, mano, foi difícil de contar as punts mesmo, velho, foi difícil de contar as punts, velho, o bagulho tá bem acirrado também. Imagino, mano, do jeito que foi, agradecer também quem fica até o final, né, mano, porque, pô, é uns e meia já, tá ligado? Com certeza, isso daqui, galera, é quem ama freestyle, é quem ama rima, é quem ama batalha, velho, isso acima de tudo, entendeu, brother? Porque aqui, mano, os MCs, eles não são um cante ainda, não são um salvador, eles estão pra ser, mano, e vão ser um dia, tá ligado, mano? Então, em vez da galera tá dando moral pros caras famosos, não, mano, tá dando moral aqui pra vocês, tá ligado, tio? Exatamente. Então, isso, mano, é muito, muito, muito satisfatório, velho, muito obrigado, galera, tá ligado? É os brabo do bagulho aí, fechou, mano? Realmente, são, de quinta-feira, eu sempre falo pro Bob, velho, quem tá aqui é realmente fã de rima, tá ligado? É. Quem tá aqui com o negócio de MC, velho. Gnomo, 1x0, certo, mano? Com a diferença aí de 50 votos. Então, mano, nada está perdido, meu mano Jazz, vai pra cima, Gnomo ataca, Jazz, responde, solta a nós. Aqui vai. Pode, pai, então, que nada tá perdido, mas tá ligado que rimando, mano, eu não minto. Nada tá perdido pra você, mas quando o Gnomo rima, sua mente entra no labirinto. Pô, tá ligado que eu vou rimando, por isso hoje, meu mano, o Gnomo na casa, você entra no labirinto. Você é tipo o Icaro, pois se sai de lá hoje, queima suas asas. É, é, tipo o labirinto, lembrei de Harry Potter, agora é o que ganho o jogo. Então, na batalha hoje, mano, você é cálice, pois eu tô aqui botando fogo. É, é tipo o cálice de fogo, se ele tem de filho, é melhor você parar, para pensar, já que o labirinto é sua própria mente, mano, e a saída de lá, você nunca que vai contar. É, o cálice de fogo, tá ligado, mano, que hoje a poesia é concreta, mas fui procurar o seu talento, ele tá mais escondido do que a porra da câmera secreta. Ei, cê não tá entendendo, porra, mais escondido do que a câmera secreta, mas se você olhar no meu olho, eu sou tipo o basilisco, meu parceiro hoje, você vira pedra. Eu não ligo para a câmera, cê não tá ligado, que agora eu vou falando na função. Eu não ligo para a câmera, isso aqui é um filme, eu te mato no Luiz Câmeração. Aí, melhor você parar, cê não tá ligado, por isso você sabe que aqui você discorda. Eu até tô falando de filme, mano, porque é Luiz Câmeração, já que te corta. É, o Luiz, tá ligado, o Gnomo da Batalha, meu mano, é tipo Sbeste, é porque pra perder pra mim, você faz a pose, porque eu te mato bem, parceiro, com um flash. Ei, tá ligado que eu vou rimando, sabe por que você não ganha no improvisado? Se o assunto é câmera, parceiro, você tenta, mas você não aguenta, porra, você não tá focado. Melhor você parar na base, mano, você sabe que agora o GnZ são um caminho. Cê fala, mano, que você faz o flash, já que você é o flash, não é reduzido, é ligeirinho. É só um ratinho, melhor você parar nessa base, tá entendendo que agora cê discorda. Eu, quando eu sou o flash, mano, você é o ligeirinho, então vai lá, rato, vê se se toca. É, ligeirinho, parceiro, decreto sua morte, na verdade, mano, eu tô correndo pra Palego, você só tenta, não me alcança, você é o coiote, ei, você é o coiote, tá ligado, meu parceiro, que hoje aqui eu não bronco, pode ser o coiote, hoje me chame de xamã, porque pra comer MC fraco, hoje eu tô com ronco. Sabe por que eu sou o coiote, mano, cê não tá ligado, passa que você tá no abismo, eu sou o coiote, eu sou um animal, é porque do meu objetivo eu nunca desisto, ai, sempre vou correr atrás, cê não entende, mano, por isso tá ligado, cê apanha, porque lá no da Palego, assim, eu ponho antes, sempre tem um tic-tac nele e você apanha. Que isso, que que isso? Oh my God, eu quero ver o que que vai acontecer nessa votação, mano, tá maluco, velho. Sorta, sorta. Vai, vai, vai. É terceiro round da casa. Mais do que justo, mais do que justo. Distrito Federal versus Bahia. Bora quebrar, Jazz, é nóis, mano. Jazz versus Gnomo. Jazz começa, é o último round dessa noite. Então, mano, bora, sorta nóis. Foi de quatro, no mês de 732 pessoas eu fui esotiado. E é por isso, né, meu mano, você sabe, agora na final não posso ficar emocionado. É coisa que eu vou ter que te explicar, com ele, mano, eu tive que me treinar. E é por isso, mano, que essa oportunidade, nessa final, meu parceiro, vou ter que agarrar. Mano, essa oportunidade cê vai ter que agarrar. Você agarrou, chegou até aqui, mas no final pra você não vai dar. Sabe por quê? Eu vou te explicando que nessa batalha cê não é um bom rapaz. Eu fui sorteado, tenho muita sorte, por isso represento quem sonha tá aqui e até meus ancestrais. Cinco semanas tentando, sempre não sorteado. E é por isso, né, seu menino? Mano, não sei falar que pra mim não vai dar. Pelo amor de Deus, cê não vê o futuro, eu crio meu destino. E é por isso que eu vou te explicar. Cê não tá ligado, cê não é agora improvisado. Mano, você não vê o futuro, nem o presente. De fase e o jazz tá passado. É, mano, cê fala de fase e o jazz tá passado. Não é o destino, isso é um destilo. É um destilado, te matou até chapado. Porra, cê não tá entendendo, meu parceiro. Eu rimei até com oriza. Mas não tem problema, gnomo te matar embreagado ou até com uma brisa. Rê, só que você perde essa batalha, cê não tá ligado que eu vou falar pra tu. Cê rimado é chapado, então você bebeu um vinho. Esqueceu que o jazz é o baco eixo do blues? Aê, eu vou separar. Cê não tá ligado, mano, que agora eu vou te matar na batalha. No caso, você perde, mano, porque infelizmente o seu rap aqui só deu falha. Gnome é tipo vinho. Eu vou te explicar, meu mano, porque cê é pior. Pode chamar o gnome de vinho. Quanto mais tempo eu rimo, meu parceiro, mais eu fico melhor. Ei, não, é baco eixo do blues. Tá ligado, meu parceiro, seu rap dá nojo. Porra, é tipo o baco eixo do blues. Na batalha, eu amo a Beyoncé e odeio o bozo. Mas você só fica na vitrine. Por isso, mano, você sabe que a água não tem talento. Esse bril só fica na vitrine, mano. Enquanto o jazz tá aqui, aproveitando o momento. Nossa diferença é, Sapiro. Cê não tá ligado. Por isso, agora, mano, não se esqueça. O jazz é tipo o princípio da boca. Enquanto ele aproveita o momento, ele domina toda a ampulheta. Eu também tô aproveitando o momento. Deixa eu te explicar, porque cê não tá improvisando. Só que eu aproveito o momento rimando. Você aproveita o momento apanhando. Porra, é uma ampulheta. Tá ligado o meu parceiro hoje? Não é o momento. Pode ser até uma ampulheta. Essa batalha é uma bolacha de matar aqui. É o meu passatempo. Parabéns aos dois MCs. Que batalha monstra. Que isso? Alto nível. Vocês estão prontos, mano. Nossa, demais, mano. Já tô feliz de aprender de tudo. Vocês estão prontos pra batalhar em qualquer lugar aí, mano. De verdade. Obrigado, mano. Parabéns mesmo, velho. Não pagou pau, mano. Não tremeu na base. Mandaram o flow. Mandaram tudo, mano. Caralho. Um voto de diferença. Empate. Vai acabar, vai acabar. Empate. Volta, volta, rapaz. Volta, volta. Empate. Mentira. Caralho, velho. Oh my fucking god. Ele não votou. Vai cagar a noite inteira, velho. Bravo, mano. Empate. Como, velho? Como isso acontece, mano? Meu Deus do céu. Que valeu, velho. Nossa, cara. É o seguinte, mano. Essa votação começou com o Jazz na frente. Depois o Gnomo passou o Jazz. Depois o Jazz passou o Gnomo. Depois o Gnomo passou o Jazz. Depois o Jazz passou o Gnomo. E o campeão dessa noite, por dois votos de diferença. A 152, a 150. É o Gnomo passando o Jazz no final, velho. Nossa. Satisfa, sério mesmo. Nossa, satisfação de Jazz. Caralho, velho. Essa vitória é nossa, pô. Não é só minha, não, mano. É nossa, velho. Valeu. Nossa, que sonho realizado. Eu tô tremendo. E essa votação teve mais votos que a outra. Parabéns aos dois MCs, velho. De verdade, mano. Vamos pra longe, preciso trair. Eu sou um peixe, sua bunda é um anzol. Nós é casal latino, Tupiniquim. Vai sentar pro pai. Sabe que hoje...